O que é isso? 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 Isso é só com os Estados Unidos. So cool. Oh, não é isso. É um coole enda. 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 Eu acho que era muito feliz que eram. Você sabe umakleinada. Você estava aia com etiquette. Ele tinha diminuição depois de que muda até ont lead. Portanto. É um coole endaepTV, porque você took down a plainta Queen. Man percebendo algo nenhum. Bem, na horaений ficou errado. É para a tóma quer obrigado mesmo. É porque isso acutamos com плохas. Unhhm. É realmente legal. Nunca emp理ado. Trabalho até isso. Fiquei 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 Es 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 Fiquei E Es Fiquei Mir hat die Grafik gefallen Das Kampfsystem ist absolut super Die Zwischensequenzen waren wieder Bombe und hat einiges von der Serie mitgenommen Ich für meinen Teil Ben ist erstmal raus Lasst euch diesen Abspann guttun Wie immer, ansonsten bedanke ich mich Soweit fürs Zusehen Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt als Let's Play weitermachen Wir haben eigentlich noch Kung Fu Panda ist noch am Laufen Far Cry Prime ist noch am Laufen Battlefield Hardline Kann ich auch demnächst mal wieder weitermachen Das ist dann auch Soweit fertig Soweit fertig Soweit wir am Laufen Das sind so zwei Projekte, die ich angefangen habe und nie beendet habe Deswegen mache ich die jetzt soweit fertig Ähm, ja Ansonsten Sprüht alles in die Kommentare Unten in der Infobox Findet ihr noch Einen nötigen Links Auch zu meinem Twitch-Kanal Unseren Bedürfnissen Ansonsten Ja, sehen wir uns auch nicht Irgendwann mal online Viel Spaß noch Ciao 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 Amém. 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 Se você quiser ir embora... Você também tem um caminho para me償ir. Você não tem relação ao meu crime. Não tem relação ao meu crime. Até agora. Obrigado. Um... O... O... Omae... ainda assim... Omae e o seu próprio jogo... um... Tanto que não é assim Mas... o que você pode fazer é que você não pode fazer. Não pode ser tão fácil. Eu não tenho que ir para você. Isso é, eu tenho que ter um pensamento que eu vou fazer. Mas eu vou continuar com isso até que eu vou fazer. Eu tenho que ir para vocês. Eu tenho que ir para vocês. Eu tenho que ir para você. Eu tenho que ir para você. O que é que você pode fazer? Não é um espírito? Não é um espírito? Então... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL